E a caravana da Boa Vontade, aqui na Bahia, já chegou na cidade de Uauá. E mais uma vez, passamos pela cidade de Umbuzeiros, Santana, e estamos aqui em Sítio do Meio! Vocês estão tendo o coração de boa vontade mesmo de ajudar todas essas pessoas. A minha vida aqui foi uma vida muito sofrida. Aqui a gente vivia carregando água na cabeça de quase uns dois quilômetros. Tinha dia que pra mim dado que meus filhos eram obrigados, eu vim da roça e trazia um coquinho. Chegava, relava, tirava o leite, pegava o mamão, descartescava verde, fazia, cortava miudinho, fazia aquele que bebe pra poder dar meus filhos pra comer, pra não deixar eles morrendo de fome. Você sabe que desde o dia que eu peguei essa fechinha, eu oro pela quinta de vocês aqui. Quero agradecer a Paiva Neto, por essa cesta que chegou até aqui nas nossas mãos. Agradecer que Deus abençoe ele tremendamente. Que ele sempre seja esse homem de Deus, esse homem de fé, esse homem exemplar. Eu tenho visto ele pela televisão. Glória a Deus! Estamos aqui na cidade de Pedra, no povoado do sítio Bica de Baixo. Vou falar aqui com uma das beneficiadas. Qual é o seu nome completo? Ana Maria de Lima. Ana Maria de Lima tem 68 anos e acabou de receber acesso de alimento. Eu fiquei adorando o barco. Teve uma fome que todo mundo correu. Fiquei mais minha mãe, eu tinha segurado o barco. Até arrumar serviço pra trabalhar. Obrigado, LBG. Você vai estar feliz por essa cesta? Estou, meu filho. Obrigado, viu? Chegou numa boa hora, meu anjo? Chegou, meu anjo. A caravana da boa vontade está aqui para mais uma entrega na cidade de Buíque, no povoado de Amaro. E como toda entrega, a gente inicia com a prece do Pai Nosso, a prece ecumênica. Salva, senhora. Salva, senhora. Maria Rosângela Santos. LDB chamada Liga. 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 LDB. Liga.